falta de memória eu não pensei não velho não foi isso deve ter acontecido alguma coisa rolou algum campeonato ou vários campeonatos eu não prestei atenção não fiquei muito cansado e não não tive tempo pra pra jogar sabe não foi por falta de memória eu consigo tancar o o jogo eu não lembro porquê porquê eu não joguei eu não lembro porquê deve ter rolado alguma coisa ou eu não tava muito afim ou sei lá velho ah então roda roda tranquilo dois blade master um gol duas ursas bora e o ouro insuficiente e ela é blood né blood e a gente de força e o ouro jogava de horda o meu personagem principal era o blood elf priest e aí e aí O que é isso? 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 Manda essa pra Blizzard lá, velho. Fala assim, ó, Warcraft 4, faz isso daqui. Tô horrível de você, né, mas... Mas por que não, né? Uma solução boa, inclusive. Ué, top é comunidade, calma aí. Nerd que é muito exigente. É, isso também, isso também, isso também. Ai, galera. Fazer a ursinha a má bolada da história. Tipo, essas skills ridículas que caiu. Fight, acho que vale a pena. Tá por porcentagem, é muito ruim, velho. Sério. Nós temos aqui, cara de auto-ataque. Tá fazendo mirror da hora. Já tá fazendo full worth. O que você acha do StarCraft? Bom pra caramba, velho. Eu ainda não tenho uma opinião completa Sobre lore, por exemplo, Porque eu ainda tô jogando, tá? E eu tô jogando a história Desde StarCraft 1. E eu já tô achando bem legal, bem... Bem revolucionário pra época E continua sendo Muito atual, né? Tem alguns tópicos ali Que ficam bem atuais A dublagem do War Master Fica muito bom Aquele Warcraft Mobile é bom? Eu gostei Gostei Pra passatempo, pra... Pra jogar cagando É excelente, velho. A Blizzard fez um jogo Relativamente bom Pra jogar cagando, velho. Eu gostei, velho. Requer mais... Fiquei de fora, velho. Nova categoria de game? Não, velho. Qualquer jogo de mobile Já entra nessa categoria, velho. Jogar cagando É uma realidade De muitos jogadores. Você não joga cagando, velho? Ou você entra... Ah, então você tá perdendo Uma excelente oportunidade, velho. Um excelente momento Pra você exercitar Seus momentos gamers, velho. Quando você caga Joga uma partidinha ali De qualquer jogo Ah, então Tem gente que... Que também, né? Para e ficar olhando Vídeo Mas é uma oportunidade, velho. Eu fico assistindo os vídeos da Copa Rap do teu canal Enquanto matriculo o Pelé na natação Entendi Já chegou Já chegou Death Space É o que eu lembre Os caras são foda, né, velho? Os caras são foda, velho. Joga ele de noite com as luzes apagadas Eu lembro que eu fazia isso muito jogando no Playstation Alguns jogos, velho. Fatal Frame era excelente fazer isso. Inclusive era um jogo que eu gostaria de jogar aqui na live algum dia. Eu gosto muito de Fatal Frame. Era o jogo de terror favorito. Deve sair para o Play 5 agora. O Fatal Frame... 4? E o 5? Adoro esse modo que eu não preciso nem me preocupar em fazer as waves, velho. Deixa o boneco lá batendo, é isso aí, velho. É isso aí. A Bruxa de Blair também é bom? Uhum. Os caras... Os caras são... Estou na malícia, velho. Os caras são maliciosos mesmo. Olha, velho, que delícia, mano. Faz uma build e você não precisa nem clicar, velho. Se a 343 de Halo compra a WoW da Blizzard, o que você pensaria disso? Cara, porque especificamente é 343, velho. 343 é Halo e... Halo só, né? Lembro dos outros jogos. Mano, não faz sentido comprar a Blizzard. Eu acho que eles nem tem... Eles nem teriam... Eles são uma subsidiária no estúdio da Microsoft por produzir jogos, velho. Vejo como. Como eles conseguiriam comprar. Agora a própria Microsoft comprou, né? Inclusive, são agora da mesma empresa, né? Não, eu acho que esse pensamento é meio estranho, velho. Ah, o estúdio de tal coisa compra a Blizzard. Vamos pensar de outra forma? Vamos pensar... Se o Warcraft 4 fosse feito por outro estúdio... Imaginou a Bungie fazendo... Tipo... A Microsoft deu a louca na Microsoft. A Microsoft fala assim, ó... O Warcraft 4 vai existir. Quem vai fazer vai ser a Bungie. Vai ser a 343. Vai ser a Rockstar, tá ligado? É, esse pensamento é estranho. Porque a empresa não tem cacife pra comprar a Blizzard, velho. Porra, a compra da Activision Blizzard foi a maior da história. E quem comprou foi a Microsoft, velho. É o único ponto desse pensamento que eu acho estranho. Mas, por exemplo... Microsoft deu a louca e mandou... O Warcraft 4 pra ser feito por um outro estúdio, né? Não, é assim, velho. Eu acho que... Não teria outro... Eu fico pensando... Qual que seria o melhor estúdio pra fazer um Warcraft 4, por exemplo? Não... Não sai da minha cabeça que... Deveria ser a Blizzard, velho. Deveria ser a Blizzard pra fazer, mano. Tipo, não tem como passar pra qualquer outro estúdio do mundo Fazer a continuação do Warcraft 4. Tem que ser a Blizzard, velho. Riot? A Riot não tem... Não tem know-how de... Tipo, a Riot tem coisas muito boas da Riot. O projeto de esportes dele é sempre em longo prazo. O investimento em comunidade é muito bom. Mas eles não tem know-how pra fazer um Warcraft 4, tá ligado? Talvez o que mais se aproximasse fosse a Riot. Eu ficaria feliz se fosse a Riot fazendo um Warcraft 4. Tá, velho. Deu assim, velho. Eles já provaram que mesmo sendo um outro tipo de jogo... O Valorant provou isso. Eles foram de um MOBA pra um FPS... E eles mostraram competência em desenvolver um outro gênero. Poderia acontecer o mesmo com o Warcraft 4? Poderia. A Riot não tá nessa... Não é... Ninguém vai pagar a Riot pra fazer o Warcraft 4, velho. A Riot é a própria desenvolvedora, é a própria publicadora. Ela é tão independente, o fator Riot dentro da indústria dos jogos. É uma parada tão sinistra, velho. Os caras têm a liga profiss... Eles têm duas ligas... Duas fucking ligas profissionais pelo mundo inteiro. Eles publicam jogos, eles cuidam da própria comunidade. Eles fazem o próprio jogo. Mano, é insano, velho. A Riot foi um marco muito foda na indústria de videogames, velho. Joga StarCraft? Tô com vontade, velho. Tô com vontade. Eu quero não, mas não estou com vontade. Entra o Hau. O Hau. O Hau. É, então. Eles vão fazer um jogo de luta. Bem lembrado disso. Eu até... Durante o pensamento, eu até tinha esquecido do jogo de luta, velho. E só lembrando que nesse jogo de luta, eles já foram atrás dos caras mais foda do cenário de FG... Da FGC, tá ligado? Então, quando eles vão Para um novo cenário Para uma nova modalidade Eles não querem nada A não ser os melhores No Legends of Runeterra Eles não chamaram o PV Que é o campeão brasileiro De Magic Para fazer parte como designer Só para vocês terem Mais um reforço dessa ideia Eles chamam os melhores Inclusive, há uns anos atrás A Riot Mandou questionários Perguntando para a galera O que vocês acham de um jogo de estratégia Feito pela Riot Eu hypei para caralho Mas nunca foi para frente isso daí Parece Warhammer Bem pouco, velho Bem pouco Bem pouco de Warhammer Tanto que seria um jogo interessante Para trazer aqui para a live Mas eu já falei sobre isso Eu me sinto muito em intimidade Pela quantia de jogos Que tem De Warhammer Joga Gears Joga Gears Acho que joguei uma vez O Gears 4 ou 5 Na casa de um amigo meu Que morava em São Paulo Ainda me dói Até a alma O Hearthstone Ter virado um jogo Completamente De peito Eu não sei dizer Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já Hardei muito Hearthstone Nas primeiras temporadas Foi divertido Para caramba Divertido Para caramba Tryhardar Hearthstone Mas o problema É que O Hearthstone E isso é um problema De muito jogo Hoje em dia Quando você Larga o jogo Você Volta Depois de uns anos Você encontra Uma barreira Incrivelmente Grande De conteúdos Que isso Intimida Você E essa Barreira No Hearthstone É simplesmente Pô Velho Eu fiquei Dois anos Três anos Quatro anos Sem jogar Pô Olha Quanta Expansão Saiu Quanta Parada Eu vou ter Que fazer Para conseguir Me atualizar Tá ligado Jogos De serviço A longo prazo São excelentes Para manter A galera Mas são Horríveis Para a galera Que larga E quer voltar Algum dia Então é Velho É muito complicado Isso Muito complicado O Hearthstone Sofre isso Esses dias Eu baixei Para jogar Pô Vou jogar Com meu Dequezinho Aqui Já tinha Umas 20 Tipo Novo De diferente Ranqueada Lá Que eu falei Mano Só quero jogar Aqui Livre Foda-se Sabe Eu quero pegar Meu deck De milar E é isso aí É a mesma coisa Com o Genshin Tá ligado Tá ligado Pô Parei de jogar Genshin Lá depois Da pandemia Voltei Cara Tem uma Porrada De missão Nova Velho Isso já Fica Meio Genshin Ainda Os caras São muito Preguiçosos Velho É o mesmo Passo de batalha Desde o lançamento Meu irmão O cara Querem farmar Gold Com o mesmo Passo de batalha Por três anos Seguida Não lançaram Conteúdos novos Só evento Conteúdo novo Que eu digo Um novo modo De O raid Alguma coisa Pra galera Se testar Galera que tá Lá no topo Testar O quão forte Eles estão Ou sei lá Um desafio Grande Não tem desafio Grande No jogo Cara Que que eu Vou pegar Ouro Insuficiente Ele foi de Mirror Foi Que 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 Vamos lá. Se ele não ficasse com os titãs quando eles prenderam o Sargeros, o que aconteceria com o Illidan? Que? Illidan não ficasse com os titãs? Ah, não faço ideia. Isso aí é da época do WoW, o WoW eu não peguei tanto assim. O WoW eu peguei só a Pandaria, umas expansão depois e é isso. Nem lembro em que momento o Sargeros foi para o saco. Me ajuda a esconder o Corvo. Caraca, velho. Foi pesado assassinar a língua portuguesa? Ah, vamos começar a upar então. Eu quero isso aqui de level máximo. Eu quero isso daqui. Level máximo. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Sargeras é aquele gigantão sim. Sargeras é o chefão do Illidan. Ele fez as gambiarra lá e daí o Sargeras foi o agiota que queria a alma, queria cobrar do Illidan. E ele, no final da campanha, ele até se esconde em Order World, tentando fugir do Sargeras. Nem lembro como é que ele morre, velho. Desculpei tanto da história de WoW assim. O Kill já é dentro? Ah, é, é verdade. Eu confundi, eu confundi. Eu o Kill já é dentro mesmo. Sargeras é o chefão do Kill já é dentro, eu acho. Né? Mano, a real é que Warcrash é um bando de agiota, velho. Todo mundo cobra, todo mundo, velho. Não é? E isso é tão real que extrapola o mundo do Warcrash. E vem pra live, né, velho. Todo mundo cobra que o Forkão faça a live de Warcrash, velho. Tô tudo agiota de live. Ah, é, tem a tuba de Sargeras também. Inclusive, é lá que tem umas missões do Warcrash 3. Caiu agora, pô. É, o Gul'dan morre nessa tumba. O que é isso? O Gul'dan morre nessa tumba e quando a Maeve vai atrás do Illidan nessa tumba, é, o Illidan tava lá, ele fez algum rolê. Eu não lembro se ele pega o crânio, sei lá o que que ele pega de Sargeras. Daí tudo despenca e a Nyxia morre lá, né? Acho que era uma orb. Ah, o crânio que ele quebra, o crânio de... Sei lá que, hein? Uma goiaba, hein? Podemos dizer que uma goiaba. Tá. É, se aumentar, aumenta a duração no level 30? É, aumenta. Acho que vale a pena. Vale a pena upar isso aqui. Quase o full build. Agora tem que pensar o que eu vou fazer. É, 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 eu vou fazer. Posso comprar, velho. É, o power? Força, poc, vision. Ataque damage. O gráfico do reforce são tão pesados assim? Cara, não é... Absurdamente pesado, mas é isso, gente. E eu sempre falo que a parte mais pesada no reforged é o menu. Menu é extremamente pesado no reforged. O cara ganha o reforged. Se é jogar só com o gráfico clássico, o cara não consegue porque o computador não roda o menu, velho. Tá na promoção até o dia primeiro de janeiro. 40 contas. Nossa, o menu é pesadíssimo, meu irmão. Não sei o que a Blizzard fez nesse jogo, porque o menu é extremamente pesado. Comprei pra apanhar do streamer. Que isso? Ninguém ainda tá no lobby Eu Vermelho Carbon copy, Braveheart Cablau Tá tudo level 30 Tá tudo level 30 Agora a gente só forma Tá, vamo ver a build Reducar Hashtag Damage Babababa BB Redução de Arma Nada muito Cara, esse cara aqui Ahn Nossa, velho ele conseguiu pegar muita parada de earth essa build tá forte dele e ele combou um monte de coisa de earth ele deve tá com absolute earth quanto que ele tá de bloc 6.100 ah achei mais velho E aí E aí E aí E aí E aí e tal mas violenta é muito bem ah E aí tá eu fiz isso cara vou testar jogar com isso daqui e em dois pvp vai ser bom testar a minha build é um dano mágico sendo o ferido e para cima do cara vou ver Olá meu amigo você está forte meu amigo vamos entrar no soco para testar uma parada e se não me parece tão forte assim meu irmão eu sinto lhe dizer que parece repito parece a suave vou testar mais um pvp com essa build aí o fim eu meto tudo sei lá a força eu treinando para ficar bom no arca-3 contra a máquina não insano eu consigo ganhar se levar para o late game mas não consigo bater nela no early igual vocês conseguem com tanta facilidade o que você acha difícil por você for fazer pressão você sente que ela se defende bem e daí isso talvez seja questão de me criar melhor só é então imagina porque a máquina é relativamente pila você já joga algum tempo mas para um jogador iniciante ela ela é intimidante né ela ganha mais gold basicamente que ela ganha mais gold e mexe o louco em um monte de upgrade e ela automática também né então por exemplo tanto você fica fazendo de ação em ação né volta para a base e manda fazer as construções volta para o exército ela faz tudo isso simultaneamente e é aquele mapa é bom mapa é bom do micro train eu não sei se alguém que ainda não consegue vencer da do bote vai conseguir a explorar muito bem aquele mapa porque aquele mapa já já tem muita coisa avançada que você tem que fazer eu tô dando um dano extra no vento cara eu posso gastar tudo em vida gastar tudo em força eu não sei bem as matches não sei se tem a moral de saber quando eu levo por exemplo militia para ajudar no farm quantos ou colocar na construção dos elfos para ajudar a formar também eu entendi respeito prática também é uma coisa que eu acho que a galera leva muito tempo é saber qual unidade é counter do que né o tipo de unidade é qual o tipo de armadura tem cada unidade qual que é a melhor tipo de dano contra aquela armadura e quais unidade você tem que tem aquele tipo de dano por exemplo você ver muita Hunter do lado do oponente qual que é o counter se você tá jogando de elf fazer muitas arqueiras porque a arqueira tem o melhor dano para matar as Hunter's fácil só que não é só fazer arqueira porque porque a arqueira também toma dano extra da Hunter's vai meio que elas por elas então as arqueiras por ter menos vida elas ficam mais expostas por isso que quando um elfo joga de mass Hunter's o outro fica fechadinho dentro da base com as artes porque elas são fortes no dano contra as Hunter's só que elas tem que ter menos vida então elas morrem meio fácil isso vale para qualquer unidade você vê muito grifo qual que é o tipo o melhor tipo de resposta se você tá jogando de elfo uma arqueira a arqueira tem dano extra contra o grifo mas não é a melhor unidade porque ela toma dano extra ela toma muito dano o grifo já é uma unidade muito forte duas marteladas já mata uma arqueira aí pôr grifo e aí e aí é driad pode ser boa porque não toma dano dos grifos e por aí vai o pvp eu vou testar mesmo a bitch não ah É, é uma possível escolha também, Túlio. Escolha. Porque ela não toma dano dos grifos. Ela tem o melhor tipo de dano contra os grifos também. Mas dá pra jogar pra hipogrifo? Dá. É uma possível escolha também. Depende do que você começou na partida. Legal. Rapaz, como é que tudo tá tão forte, meu amigo? Esse crítico? Crítico aí, que... É dano físico que você deu, né? Absolute Dark também. Doze Darks. Bastante bem armador. Existe bastante. Bastante. É uma boa. É uma boa. Pega bastante gente desprevenida, né? Cara, às vezes tem que forçar TP, né? Ou não tem torre. Ferra bastante. Caralho. Ah, cara. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Perfeito, então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.